Eu pedi um espaço, eu pedi um convite para fazer um tipo de convite, botando o nome da conta, pedindo no ferro de verificia da proposta. Ok, o presidente da associação dos moradores do bairro Pissarra, Edmilson dos Santos Miranda, uma vez mais conosco. Nesta feita ele vai fazer aqui na verdade uma solicitação, né Edmilson, aos ouvintes do programa Painel Popular. Qual é o seu pedido? Sr. Neto, eu quero dizer boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Afeno Dourada. Estou aqui, Sr. Neto, nesse momento para fazer um pedido à população lesbunense, à parte empresarial, todo mundo que for solidário com esse programa da associação, um programa que a gente está trabalhando há muito tempo aqui, que é desenvolver um trabalho, mas a gente precisa de muita comunidade, muita população. A associação funciona através de doações, certo? E na realidade a gente não está tendo essas doações até agora no momento, pelo mesmo setor, né, pela população e até também talvez a gente não divulgou fazendo esses pedidos, né. Hoje como a gente vê o setor, é que um setor que a gente se preocupa muito, que é o setor social da nossa associação, está muito carente. As pessoas sempre me conversando, me pedindo, procurando conversar com a gente, a gente fica muito triste não poder ajudar a população nesse momento, né. Então por isso que eu vi que nesse momento pedi o apoio da parte empresarial, que olha assim, esse trabalho da associação com bons olhos, que façam as doações acima de 5 reais, 3 reais, 2 reais, conforme a condição de cada uma pessoa, para que a gente possa desenvolver esse trabalho dentro da Associação Riloso, que é a associação em si, ela recebendo as doações, eu estou aqui pedindo também, pedindo mais um espaço, vamos dizer, de 2 em 2, 2 em 2 meses, em 3 meses, a gente vai fazer a prestação de contas junto com a população, junto aqui com o painel popular, que o povo vê o nosso trabalho, vê o nosso desempenho, cada pessoa que for doar, que vai ver o retorno dessa doação, através de contas, pode estar na própria sede, porque a gente quer fazer um trabalho amplo e limpo com todo mundo, quer pedir também o apoio da igreja católica, as igrejas evangélicas, e representando o povo aqui do município, que ajude realmente a associação a desenvolver e conseguir fazer o seu trabalho, que a gente tem o sonho de fazer aqui dentro da Lula, para a população lesbonense. Eu vou aqui deixar o número da conta da associação, que é a agência 16-0-17, conta 18-17-9, da Caixa Econômica, pessoas que quiserem fazer essa doação, que a gente fica muito grato em receber essas doações, e que vocês que for doadores, que vão ver com 2, 3 meses, a gente fazer a prestação de contas, tendo a comunidade, e aqui no painel popular, para todos ver o nosso trabalho, a nossa vontade que a gente tem de trabalhar pelo povo de Elas Boninoso, e eu só quero agradecer e pedir a Deus que Deus abençoe todos nós. Que trabalho você pretende desenvolver? É, como assim, os trabalhos que a gente já vem fazendo, você sabe que um trabalho desses, da casa, esses trabalhos precisam, você paga a taxa no cartório, você precisa fazer as documentações, hoje tudo é legalizado, as festas das mães que estão vindo aí. Demanda custos, né? É, demanda os custos. Tem as festas das mães que a gente está preocupado, porque até hoje não tem nenhum dinheiro em casa para a gente fazer as festas das mães, que é uma festa que para mim é muito importante, é a festa das mães, e se esse ano ficar assim, sem a gente fazer, eu acho que custa muito tempo. O ano passado teve, né? É, graças a Deus, todos os anos a gente estava fazendo, agora a gente está preocupado desse ano, porque até agora a gente não recebeu nenhuma doação para a festa da mãe, está chegando nos dias, né? De repente, se o comércio quiser doar algo para realizar essa festa, não somente o dinheiro espesso, mas se quiser estar doando aí, o que vocês poderão estar servindo para as mães, a associação aceita? A seda, como o lanche, o presente, o que vier para a gente é bem-vindo. É mais uma gratificação, a gente fica muito alegre, muito grato em fazer esse evento, né? Eu fico muito gratuito se isso acontecer aqui no nosso município. As pessoas dizem, rapaz, eu nunca pedi na rádio, nunca pedi para ninguém, mas nesse momento estou pedindo em nome da associação, em nome do povo, se o povo ajudar a gente vai mostrar a nossa competência, o nosso trabalho. Dá para repetir o número da conta aí novamente? Dá. Agência 016 07, conta 1817, dígito 9. Conta corrente da Caixa Colômbia Federal e pode colocar na casada. Tem nome da associação? Tem nome da associação de moradores do Barra Pissarra.